Eu detesto semana de prova. Ninguém gosta, né, Murilo? É, eu estudei o final de semana todinho. Ah, mas eu também dei uma olhada de jeito na matéria, você vê? Ai, caraca, é muita coisa pra estudar. Até porque é ano de vestibular, né, gente? Hum, nem me fala. Agora, Juju, fala aqui comigo. Mudando de fuxa pra chiclete. Por que você não tá sentada lá com o Vinícius? É. Por acidente, né, seu agarrado? Passou na pergunta. Tá bom, chega. Alguém estudou no final de semana? Ah, eu estudei. Porque acumular matéria é muito ruim, né? Eu vi a matéria quase toda. É, eu só dei uma olhadinha. Nada de mais. Você é doido? Por quê? Imagina, sei lá, dar um branco. Eu não tenho essas coisas, Juju. Sempre tem uma primeira vez, meu caro. Sai pra lá, velho, vai ficar melhor. O que foi, Juju? Nada. Não. Você tá triste. É, eu sei. Se você quiser conversar, eu tô aqui, tá? É, mas eu não tô bem pra conversar. Tudo bem. Não vou te pressionar. Jura? É. Você tem que se sentir confortável pra falar e com pressão ninguém merece. É que eu tô um pouquinho chateada, sabe? Entendi. Na verdade, eu tô muito chateada. Bom, conversar ajuda. Ah, eu tenho vergonha. Vergonha. Fala sério, Juju. Sabe aquele negócio que eu ia fazer no final de semana? Acho que todo mundo sabe. Então, não rolou. Não. Mas por quê? Vai dizer que ele deu defeito? Não, claro que não. Então por que não rolou? Sei lá, acho que a gente tava nervoso demais, daí deu tudo errado. Ai, que chato, hein? Pois é. Só que eu saí estressada da casa do Miguel. Desliguei o celular e não quis atender o telefone de casa. Mandou mal. É, só que eu tava com vergonha. Não queria falar com ele nem com ninguém. Mas você quer terminar com ele? Não, não. Só que a gente brigou de novo. Eu me estressei de novo. Que droga. Tá, mas você tem que maneirar com esse nervoso, hein? Será que ele vai me desculpar? Claro que vai. Mas eu, no lugar dele, ia estar muito chateada com a senhorita, viu? É. Pior que eu também tô muito chateada comigo. Tá na hora de pedir desculpas, né? É, eu acho que é isso mesmo que eu vou fazer. Boa. Obrigada. Vem, amiga. Será que a gente mandou bem? É. O plano tava meio complicadinho. Imagina o vestibular. Ô, Mac, vai ser sinistro. Será que pelo menos a gente conseguiu manter a média? Agora é torcer. Doido. Não, você não torce. Na boa, João. O boladão da Juju terminar comigo. Que isso, cara? O que que aconteceu? Final de semana não rolou nada, cara. Ué, não é natural? As pessoas ficam nervosas. É, a gente tava meio nervoso, mas deu tudo errado. Sei como é que é. Ela saiu da casa do Miguel, mó brava, cara. Depois disso eu não consegui mais falar com ela. Ué, como não? Eu ligo no celular dela, ela não atende. Em casa ela nunca tá. Será que ela quer terminar? Foi o que eu achei. Ela falou que não. A gente brigou de novo e eu já não entendo mais nada. Relaxa. Vai dar tudo certo. O que você acha? Eu acho. E quer saber, eu tô com uma fome. Pô, nem toca. Ah, eu vou lá. Depois de uma prova como essa, meu irmão, eu fico com uma fome gigante. Vai lá comigo. Posso sentar? Senta aí. Você ainda tá brava comigo? Eu não tô brava com você. Não tá? Não, tô brava comigo. Eu queria te pedir desculpa. Também queria que você me desculpasse. Só te desculpo depois de você me desculpar primeiro. É claro que eu te desculpo. Fiquei com muito medo de te perder, sabia? Eu também tava com medo de te perder. Dizem que você fosse terminar comigo. Eu? Claro que não. De boa, então? De boa. Ufa. É, eu quero esperar pra tentar de novo. Sem problemas. Fiquei meio traumatizada. Posso te contar um segredo? Pode. Eu também fiquei. E olha, não vamos falar nada pra ninguém, tá? Nem antes tem depois. Combinado. É que ficar todo mundo sabendo fica meio sem graça. O pessoal é fogo mesmo, eles vão ficar zoando. Então, boca de Siri. Só posso abrir a boca pra te dar um beijinho, né? Não. É, parece que teve uma galera que foi mal nas provas, né? Sério? Quem? Ninguém sabe ainda, mas o comentário é geral. Eu me dei bem, tenho certeza. Ai, gente, mas as provas nem foram tão difíceis assim, né? Só que tem uma galera que não estuda e acaba se dando mal. Que não é o caso de ninguém aqui, então. Fale por você, Murilo. Eu prefiro esperar sempre pelo pior. Dramático. Realista. Mentir. Os rebeldes estão lá com a Leila na sala do Jonas. Eita, será que são eles? Não, peraí, difícil. Eles são bons alunos. Nem todos, né? Ah, mas eu não acredito que meu irmão se deu mal. Ele anda muito estudioso. Calma, vai ver, não foi nada disso. Ah, foi isso sim. Quero muito saber o que tá acontecendo lá. Curioso, né, hein? É, só ela do curioso, né? Ai, eu também tô curiosa. É, mas antes era do que eu. Ah, sempre você, né, Maria? Você queria que fosse você? Ai, deixa. Gente, relaxa, que daqui a pouco a gente vai descobrir tudo. Daqui a pouco tá muito longe. É, eu quero saber agora. Eu tô passando os jovens. Sério? Claro que não, tá maluca. Vai chegar lá e falar o quê? É verdade. Ah, eu não quero ver. A Leila pediu urgência nisso. E você vai demorar esse tempo todo pra me contar o que ela quer. Até parece, né, Silene? Ela quer que eu busque as provas de homem. Mas, as provas, é por quê, hein? Pergunta pra ela. Ela, hein? Que grosseria. Não, hein? Precisa encher a minha paciência? Eu só quero ajudar, Silene. Então me deixa ir lá, porque tá uma hora ao E na sala dela. Então, pelo visto, os rebeldes foram mal nas provas? É, eu acho que sim. Eles tão lá pedindo a revisão das provas, né? É um direito deles. Que confusão, hein, Silene? Porque... Eu posso ir embora ou você tem mais alguma pergunta? Ah, vamos. Eita, esse babado é muito forte. É, pra você tá fia pelo lado dele. É, bora lá contar pra... Mas pra que a Leila quer as provas? Será que rolou alguma fraude? Fraude? Um provinha de terceiro ano? Pra quê? É troco de quê? Isso eu não sei. É, mas o que é estranho, é? Estranho nada. Vocês são de vaga quase parando, hein? Você tá chamando a gente de burro, garota? Claro que não. Não é, Maria? Concorda, concorda. Concorda antes que ela vire o bicho. Simples, Penelopita. Então fala, Sherlock e Mary. Os rebeldes bombaram, não admitem. E a Leila vai esfregar a prova na cara dele. Não, a Leila não é assim. Nem eles são assim. Mas são assados. Todo mundo erra. Ai, daria tudo pra estar naquela sala. Ué? E você queria ter ido mal nas provas também? Really? A gente vai ficar se preocupando com eles, juro. Eu não tô preocupado. Ei, um deles é meu irmão, gente. E eles são nossos amigos. Desde quando, Théo? Eles são muito metidos. Deixa de ser recalcada, Maria. Recalcada? Tá louca? Eu sou muito mais eu, Linda. Controla a fera, Murilo. Eu só sou o namorado. E a gente que tem que aguentar isso. Mas eu sei que lá no fundo vocês não vivem sem mim. Linda, rica. Linda, rica. Tchau, tchau.